Bom dia alunos, o meu nome é Daniela e eu sou professora de inglês e hoje nessa nossa primeira aula a gente vai revisar todo o conteúdo que a gente aprendeu aí na unidade 1 da apostila do primeiro bimestre. Nessa unidade 1 vocês tem aqui na tela o nome dessa unidade é snack, que significa o lanche da tarde e nessa primeira página a gente vai estudar sobre food and drink, que significa comida e bebida. Nessa primeira página não tinha atividade para realizar, é uma página somente para a gente aprender vocabulário e pronúncia. Então vocês tem aí a palavra em inglês e a imagem. Então eu vou falar as palavras em inglês, pela imagem vocês já vão saber o que significa e em casa vocês podem ir repetindo da forma que eu falo para vocês também praticarem a pronúncia. Tá certo? Vamos lá então. Bread, apple, cooks, soda, que é refrigerante, french fries, eggs, toast, pancakes, milk, sandwich, chicken, ham, que é presunto. Chee, jam, pastry, que é croissant, milkshake, potato chips, juice, butter, que é manteiga, tomato, coffee, maionese, cheese, que é queijo e chocolate. Tá bom? Então esse é o conteúdo aí da unidade 1 sobre comida e bebida. Próximo conteúdo, tá? Sempre que aparecer aí para vocês all about grammar, significa que vai falar sobre gramática. Então nessa apostila ela vai falar sobre dois tempos verbais, que é o present simple e o present continuous, tá? Então vocês tem aí all about grammar, tudo sobre gramática. Vocês tem aqui, ó, present simple, tá? O present simple é o presente simples. Então são os verbos que a gente utiliza para dizer sobre alguma coisa que a gente está fazendo no presente ou sobre assuntos da nossa rotina, por exemplo, eu trabalho todos os dias, é a minha rotina. Eu usei o verbo trabalho no presente, tá? E o outro verbo é o present continuous, tá? O present continuous em português é o gerúndio. São aqueles verbos que são terminados com ando, endo, indo, tá? E eles indicam alguma coisa que você está fazendo naquele momento que você está falando. Então, por exemplo, eu vou falar eu estou falando, eu estou usando o present continuous porque eu estou falando de alguma coisa que eu estou fazendo neste momento, tá? Eu estou lendo, eu estou assistindo, tá bom? Então, essa é a diferença desses dois tempos verbais. Eu vou disponibilizar para vocês um link do YouTube explicando um pouco mais sobre esses dois tempos verbais, tá? Caso vocês tenham esquecido ou ainda tenham alguma dúvida sobre esses dois tempos verbais, tá bom? Aqui nessa página são atividades que a gente fez sobre esses dois tempos verbais, tá bom? A próxima matéria chama Uncontable and Uncontable Nouns. Significa substantivos contáveis e incontáveis. Então, o próprio nome já ajuda um pouco na explicação. Contável, aquilo que dá para contar. Incontável, aquilo que não dá para contar, tá bom? Então, tudo aquilo que eu posso contar pela unidade, né? Uma maçã, dois ovos, três lápis, vinte cadernos, cinco cadeiras. Então, tudo que dá para eu contar através dos números é considerado contável. Agora, o que é considerado incontável, tá? Em inglês, eles consideram aquilo que é incontável, coisas que são líquido, coisas que são medidas por peso, por grama, por litro, coisas que são em pó, coisas que são em grãos, tá? Ou coisas que são medidas, por exemplo, pelo volume, tá bom? Então, por exemplo, se eu falar assim, nossa, está muito barulho aqui. O barulho não dá para eu contar, tá certo? Então, por exemplo, tudo que for líquido. Então, leite, água, suco, tudo isso é incontável. Tudo aquilo que eu posso medir através de peso, de grama. Então, a geleia são gramas, então é incontável. O queijo é incontável porque eu tenho ele em gramas, né? Tudo que for fatiado também eu vou considerar como incontável. Então, o presunto, a maçarela. Tudo que eu falei que é pó, né? Então, o açúcar, o café, o achocolatado em pó. Tudo que for em pó é considerado incontável. E tudo que for grão, né? Então, o feijão, o arroz, o cereal, tá? A gente não vai contar os grãos, a gente vai contar o quilo daqueles grãos. Por isso é considerado incontável, tá certo? Então, essa é a matéria aí de substantivos contáveis e incontáveis. Vocês têm, tá bom, aí na apostila, essa atividade feita, né? Que era pra separar quais são os substantivos contáveis e incontáveis. E aqui embaixo, a gente vai aprender duas frases, né? Que é I like, eu gosto e I don't like, eu não gosto, tá bom? Então, I like, né? Aquele like que a gente usa pra falar do YouTube. Porque também pode significar curtir, tá bom? I like, eu gosto. I don't like, eu não gosto. E a próxima matéria é uma matéria que a gente não fez em sala de aula, tá? Então, eu vou explicar essa matéria e que é simples, tá bom? Essa matéria chama Physical Appearance, que é sobre a aparência física. Então, a gente vai falar sobre o nosso tamanho, sobre o nosso cabelo e sobre os nossos olhos. Então, a gente vai aprender palavras relacionadas a isso, tá? Então, aqui, o tamanho, hey, né? É a altura. Então, pra falar que a pessoa é alta, é tall. Médio é médio e baixo é short. Cabelo, em inglês, fala hair, né? Então, cabelo comprido ou longo, em inglês, long. Médio é médio e curto é short. Ainda falando sobre o hair, que é o cabelo, a gente vai falar sobre a cor do nosso cabelo, né? Então, castanho fala brown, preto fala black e loiro fala blonde, né? A gente não fala yellow pro cabelo. Vermelho ou ruivo é red. Aquele cabelo grisalho, né? Cinza é gray e o cabelo branco é white. E agora, nós vamos falar sobre a cor do olho. Olho, em inglês, fala eye, tá bom? Escreve e, 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 mas fala eye. Então, as cores castanho é brown, azul é blue, verde é green e black, que é preto. Tá, então, essa é a matéria da unidade 1, que vocês devem estudar pra essa atividade que eu vou passar, valendo nota. São 10 questões, todas de múltipla escolha, que vocês vão acessar no aplicativo, responder e me enviar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, eu estou à disposição naquele horário que já foi mandado pra vocês. Tchau e até mais!